Opa, fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Tio Blinder e sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje, cara, estamos aqui no mesmo servidor de Rust de ontem. Ontem eu estava gravando aquele vídeo de Rust, a gente acabou sendo morto por um hack. A gente não sabe se o cara estava de hack ou não, mas eu suspeito que sim, né cara? Bom, hoje a gente está aqui em um novo servidor, cara, um servidor aí... Não, o mesmo servidor, só que ele está bem lotadinho de player agora. E vamos aqui para mais um vídeo hoje, cara. Eu vou estar tentando matar um pessoal, fazer minha casa e dar uma evoluída. Na verdade eu já estou com uma casa, eu inclusive matei um cara que estava bem upado, peguei uma arma dele e a gente está aqui farmando mais um pouco de recurso, né mano? Eu saí aqui só com essa hide pants e hide boots e saí aqui com uma manchete para a gente poder matar animais, que eu acabei pegando daquele cara. E também com um machadinho de ferro, né cara, que eu acabei pegando do cara. Eu vou voltar lá em casa rapidão, só para ele poder pegar mais alguns itens, cara. Não sei, agora eu estou na dúvida aqui, minha casa está bem longe daqui. Eu fiz essa casa perto ali daquele satélite, ela está bem lá para cima daquele lugar ali que está cheio de pedra, né cara? Ali você pode ver que tem um tiozão andando, ó. Vamos ver se a gente consegue pegar ele, cara, será? É, mano, o PVP aqui está rolando solto, cara. Tem bastante gente aqui nesse servidor. Vou estar vendo se eu pego uma set home e deixo aqui embaixo, cara. Se eu precisar fugir, aqui embaixo é um lugar bom de ficar, cara. Vamos fazer aqui, ó, um papel. Pegar aqui esse building plan. E deixar uma home aqui, cara. Que deixar uma home aqui é sempre bom. Bom, cara, eu acabei de ver aqui que não dá para fazer set home. Então vamos deixar uma sleeping bag. Eu acho que a gente precisa de fazer uma sleeping bag para setar home, na verdade, cara. Acho que a gente pode fazer o seguinte, a gente deixa essa sleeping bag aqui. E com a sleeping bag a gente não precisa se matar para spawnar aqui. A gente consegue estar dando um barra home e fazer uma coisa. Quer ver, ó? Um barra set home. Um. Um barra home. A gente tem essa aqui, ó. Essa home aqui que a gente pode deixar o nome dela, no caso, ó. Barra o nome de bag, tal, tal, tal. Beleza. Vamos deixar o nome dela 1. Porque a gente dá um barra home 1 e consegue teleportar para cá. Interessante esse novo sistema, né, cara? Eu fiz aqui o arco flecha e algumas flechas. Fiz aqui 20 flechas que eu tinha pegado um pouquinho de pedra. Minha pedra acabou totalmente, cara. Que eu peguei aquela pedra que estava no chão, né, cara? Então só tinha bem pouquinho. Eu preciso pegar aqui algumas fibras. Porque aqui vai ser mais frio, né, cara? Então a gente precisa fazer pelo menos uma roupazinha aqui para poder aliviar o frio, no caso, cara. Vamos fazer esse Benny Rat, cara. Que ele protege bastante do frio. Na verdade, ele não protege nada, cara. Que bosta, mano. Eu quero proteger do frio e o negócio não protege nada. No Bioma de Neve agora tem bastante urso, cara. E o jogo atualizou. Agora o menu do jogo está novo, né, cara? No caso, a gente vai ter aqui um novo menu. A gente vai ter aqui o shopping do game. No caso, a gente pode comprar aqui várias skins. Olha, é meio caro as skins, né, cara? 5 reais, 10 reais, 2,50. Mas isso daí é em dólar, né, cara? Então, como o dólar está 4 conto, não vale a pena comprar aqui não, mano. Mas, bom, vamos pegando aqui, vamos lutando as paradas. Vamos ver o que a gente acha por aqui nessa cidade. Estou precisando de bastante comida. Porque comida, eu vi agora que está recuperando bastante vida. Comida, medkit, blueprint, que eu não sei fazer nada nesse servidor, né, cara? Então, o ideal era a gente aprender a fazer pelo menos algumas coisas. Por exemplo, o machadinho de ferro era bom aprender a fazer, cara. Quebrar aqui com a machete. Essa machete, ela é muito boa, cara. Ela dá bastante dano. Tipo, mata com 2 hits. Aí, ó, pegamos aqui um Burlap Shoes, mas ele não serve pra nada. Porque o nosso sapato aqui que a gente tem é melhor. Pegamos aqui mais blueprint fragment. Pegamos aqui sandbag barricade. Sandbag barricade é bom da gente fazer, cara. Ele gasta aí bastante pedra, mas ele vale a pena. Acho que eles podiam deixar alguma coisa aqui, né, cara? Nessa metade. Deixar com mais item aqui nesse satélite, mano. Tem muita pouca coisa. É, bom. Não tem mais nada aqui pra cima. Vamos descer aqui. Opa! Pegar aqui, ó. Bandagem, note, blueprint fragment. Beleza. Vamos pegar esses blueprint fragment, cara. E aproveitar e fazer aqui um blueprint, alguns blueprints novos, cara. Deu pra eu fazer dois blueprints. E a gente teve a sorte de fazer dois blueprints iguais, né, cara? Isso é louco, mano. Mas a gente já aprendeu a fazer bala de pistola, cara. A bala de pistola aí é bom porque eu vi que tá dando muito spawn de revólver nas hardtowns. Então vale a pena a gente pegar aqui a bala de pistola pra aprender a fazer, né, cara? Agora a gente também consegue montar nos cavalos, né, cara? A gente pode tá fazendo uma cela de cavalo, se não me engano. Eu não sei como é que a gente monta ainda, mas é uma coisa que eu quero bastante. E agora também os helicópteros tão ativos, cara. É, qualquer hora do dia pode passar um helicóptero aqui e ele vai tá atirando na gente. Eu não entendi muito bem, cara. Eu acho que ele vai tá atirando na gente e vai tá matando a gente e não sei o que vai rolar, cara. Eu não entendi direito essa parada dos helicópteros. Mas eu vi aqui na week do jogo que os helicópteros tão ativos, mano. Então já tá meio ter essa parada aqui agora, mano. Eu quero fazer uma outra casa aqui mais perto da hardtown. Mas eu quero encontrar uma hardtown mesmo, né, cara? Que esse satélite não tá com nada, mano. Não tem nada de bom nele, não. Aí, ó. Pegamos aqui a Pupkin. Vamos deixar um negócio na cabeça aqui, ó. Agora ficou bem mais bonito. É a Pupkin na cabeça. E ela virou aquela Jack-O-Lantern, né, cara? No caso, aquela lanterna de abóbora. Que tá com a... Especial de Halloween, né, cara? Que antes só ficava uma abóbora normal na cabeça. Agora fica essa... Lanterna aqui, cara. Eu achei legal, cara. Eu acho legal ter uma... Abóbora na cabeça. Apesar de que ela não protege nada, né, cara? Só deixa mais bonito mesmo. Eu quero aprender a fazer logo esses muros, cara. Esse muro aqui, ele é muito bom. Ele... Danca bastante C4. E serve aí pra gente tá protegendo nossa casa melhor, né, cara? Mas beleza, cara. Eu não tô conseguindo... Pegar aqui essas abóboras. Vamos continuar aqui. Vou ver se eu encontro alguma cidade. Já volto aqui com o vídeo. Aí, pessoal. Encontrei um... Javali, alguma coisa ali. Vamos matar. Pra poder pegar aqui. Opa. Eu acho que é um lobo, cara. Tomar cuidado aqui que o lobo, ele vem pra cima, mano. Aí, beleza. Matamos ele aqui. A animação do lobo caindo tá muito boa, cara. Vamos pegar aqui os itens dele. Pegar bastante Clout pra poder fazer... Pegar bastante Clout e Animal Fat. Pra gente poder fazer aqui mais daquela fornalha, cara. Que na nossa casa eu só tenho duas fornalhas, se não me engano. Aí, cara. Encontrei aqui uma cidade. Vocês podem ver que já tem bastante sleeping bag aqui, ó. Que o pessoal bota. E... Vamos marcar aqui essa cidade, cara. Vamos pegar aqui Clout. Cadê? Cadê, mano? Meu Deus. Cê é louco. Aqui. Fazer um sleeping bag aqui pra poder marcar essa cidade. Que o ideal no começo, cara. Cara, se você tiver um server que tenha barra home, o ideal é sair marcando tudo, cara. Porque senão vai ser treta ali, ó, cara. Liu, cara? Vamos matar ele. Uh... Tem dois, mano. Opa! Já dei um hit em um. Já deitei em um, cara. Deitei em um. Faltou esse. A gente precisa pegar o loot dele logo, cara. Vamos pegar o loot desse cara inteiro. Antes que o outro venha. Tem mais um aqui, mano. Vamos looter esse cara, velho. Opa! Cadê o cara, mano? Acho que ele ficou preso em algum lugar. Aprendei a fazer aqui o medkit. Ele tinha muita pedra. Manchete nem vou pegar. Pega tudo, mano. E aqui ele tinha pílula de radiação. Eita! Um cara acabou de cair aqui. Eu tô ouvindo, mano. Será que estão aqui dentro? É, tem um cara aqui dentro, ó. Cê é louco, mano. Até aumentar aqui o som do jogo pra vocês, cara. Ó, tem um cara aqui, mano. Ah, não. Esse cara tá morto, né? Cê é louco, mano. Pegamos o loot inteiro aqui, cara. Beleza. Bom, cara. Eu vou voltar lá pra casa. Eu vou criar uma casa por aqui. Porque aqui é um lugar legal de deixar uma casa reserva. Vamos dizer assim. Na verdade aqui a gente já pegou bastante loot, né, mano. Pegamos até uma bombinha. Pegamos aqui um colete. Pegamos bastante coisa mesmo, cara. Olha só. Tamo full loot já, mano. Pegamos também uma picareta dessa de ferro, cara. Que é bem boa. Se a gente pegasse mais blueprint fragment, dava pra gente até fazer uma brincadeira e fazer o blueprint dela já direto, né, mano. Pra aprender a fazer ela logo. Mas, bom, galera. Esse vídeo já tá ficando um pouquinho longo. Então, ele vai ficando por aqui. Podem esperar aí que em breve tem mais vídeo de Rust aqui nesse novo servidor. Servidor bem da hora. Não vou estar divulgando o nome dele pro pessoal não estar entrando aqui. Porque eu quero estar jogando sozinho, mano. Mas, bom, galera. Tamo junto sempre. É nóis. Valeu. Falou. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.